é só usar um noite quente hoje mãe veio aqui cuidar no muro aqui quando chega uma ninhada de gato aqui ó os gatinhos novinho aí ó a mãe dela tá ali ó a mãe dele tá faltando um branquinho não sei como é que tem gente que faz isso com bichinho rapaz mataram o gato a mãe tem o maior carinho com esse gato fizeram o favor mataram o bichinho isso aqui isso aqui não acordou hoje dá para ajudar a cria aqui mãe tá ligando a caixa ali seu bluetooth eu não sei se é macho ou fêmea parece com a dona, a dona Thalia por isso foi já mataram o gatinho de dona Lourdes mataram o gatinho foi mãe o gato de mãe nick desgraçados não sei como é que tem gente que faz isso tem um já tinha quantos anos mãe mais de seis anos mais de seis anos já tá com a panela no fogo ali né mais de seis anos aí bichinho mataram o bichinho o povo nojento esse povo daqui não tá doido acaba que faz um negócio desse aí meu amigo vou te falar sei não se não quer que eu diga melhor ficar calado matar o bichinho aí oi oi ali a ninhada de gato da rua ali eita menina é isso aí valeu aí convidinho aqui rapidinho aqui para mostrar ali os filhotes